Então, meus amigos, cabelinho na régua, jogo gratuito no PlayStation 4, data de lançamento de Biomutant e especulações sobre The Medium. Bora conferir. Então, pessoal, já vamos começar direto pelo novo jogo gratuito no PlayStation 4. A PlayStation Brasil publicou aqui, ó. Cada jogada é importante em Auto Chess. Disponível hoje pra PS4 com uma raça nova chamada Panda Man. Aí no próprio trailer você já pode conferir o estilo do jogo. Auto Chess, xadrez automático ou algo do gênero em inglês. Porcaria. Eu sei que esse estilo aqui não vai agradar muita gente, pois é um jogo mais de nicho. Mas de graça, cara, de graça você não tem nada a perder. Enfim, clicando aqui no link da PlayStation ele já leva diretamente ao Auto Chess. Tá aqui, gratuito. E a data de lançamento aqui está dia 29 do 10. Por que? Eu pesquisei a respeito e esse jogo foi lançado nessa data aqui somente para o pessoal que pagou. Ou seja, o pacote fundador. E hoje, pelo que eu entendi aqui, ele está se tornando gratuito. Aqui no PS4, pra gente encontrar, é só digitar aqui na PlayStation Store, Auto Chess. No Auto aqui já deve aparecer. Tá aqui, ó. Auto Chess. Gratuito. Só clicar em baixar. Tá aí, ó. No total, ele tem 16 GB. Então, cara, às vezes vale a pena dar uma olhada no gameplay. Se você não gostar de jogo de tabuleiro, aí eu já nem recomendo. Mas, como é de graça, talvez valha a pena baixar pra ver ali se te agrada ou não, né? E você lembra do jogo Biomutant? Ou Biomutante, como você queira? Tempos atrás a gente teve a liberação deste gameplay. Muito bonito, por sinal. Deve ser bem interessante o jogo. E até então a gente não tinha mais notícias dele. Mas hoje a produtora, no perfil oficial do jogo, disse. Está chegando para PC, PlayStation 4 e Xbox One dia 25 de maio de 2021. Então aí, ó. Excelente notícia, né, cara? É o que eu disse há pouco tempo aqui pra vocês. Os consoles da nova geração, sendo retrocompatíveis, com certeza irão estimular as produtoras a lançarem seus jogos na atual geração ainda. Por quê? Porque se a pessoa, por exemplo, tiver o PS5 e quiser jogar esse jogo, pode jogar tranquilamente via retro. E a empresa ainda pode fazer um upgrade ali, né? Melhorar a taxa de frame rate, melhorar, às vezes, resolução. Pra quem tá no PS5 pra fazer o melhor uso do hardware. Enfim, vamos ver se vai ser bom. 25 de maio aí. Esse eu acho que vai ser interessante, cara. E amanhã, dia 28 do 1, é o lançamento de The Medium. Tanto pra Xbox Series, como para PC. Mas no Metacritic, já foram liberadas algumas notas que, no momento, é da mídia especializada. No momento que eu estou gravando esse vídeo, ele está com a nota 73. Amarela ali, né? Mas não é sobre isso que eu quero comentar com vocês. Dias atrás, saiu uma matéria na internet onde um dos chefes da Team Bloober, desenvolvedora do The Medium, foi questionado se havia a possibilidade desse jogo sair para outras plataformas. No caso, Playstation. Ele não disse que sim, nem que não. Só disse que estavam focados em Xbox e PC. Só isso que ele falou. E aí, de fundo, você está vendo um controle de Xbox, edição especial do The Medium. Recebido por esse streamer aí, que eu realmente não conheço. Mas uma coisa que chama atenção é a caixa deste controle. Repara aqui, ó. The Medium, tal. E aqui, um símbolo de Playstation, cara. Tradicionais, triângulo, bolinha, x quadrado. A empresa que fez esses controles é a Imin Controllers. Que é bem famosa aí na fabricação de controles personalizados. Enfim, pode ser só uma brincadeira da empresa. Ou pode ser que eles tenham alguma informação aí. De toda forma, seria sim interessante que viesse para a Playstation. Não acho. Então, meu amigo, se você ainda não conhecia o canal, por gentileza, clique no botão inscreva-se ativando o sininho das notificações. A gente está sempre atualizando com as melhores dicas, tutoriais e notícias. Forte abraço e até a próxima. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri